Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Dentro do Parque Nacional Serra da Canastra, em Minas Gerais, nasce o Rio São Francisco. E para garantir a vida de nascentes como essa, o Ministério do Meio Ambiente lança o primeiro chamamento público para reverter multas por crime ambiental em ações de recuperação da natureza. No meio do cerrado, uma imagem de São Francisco indica o berço do Rio da Integração Nacional. É aqui, neste local, onde nascem as águas do Rio São Francisco. Como vocês podem ver, o volume não é tão grande, mas alimenta um dos rios mais importantes para o país. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, passa por Minas Gerais, pela Bahia, por Pernambuco, faz a divisa entre Alagoas e Sergipe, até chegar ao mar. São mais de 2.800 quilômetros de extensão. Água que mata a sede, que gera emprego, que muda a vida de muita gente. E para manter viva a nascente do Velho Chico, o governo federal abriu um edital para garantir a preservação do local. Este é o primeiro chamamento público para a recuperação da bacia do Rio São Francisco e da bacia do Rio Parnaíba. Com isso, quem foi flagrado pelo Ibama cometendo um crime ambiental, não vai pagar multa, mas precisa investir em ações que ajudem a recuperar este tesouro. Vocês sabem que nós já cuidamos da transposição das águas do Rio São Francisco, mas evidentemente é preciso alimentar o Rio São Francisco. E este é o primeiro momento. Para quem mora aqui, pertinho deste paraíso, o que fica é o orgulho de compartilhar esta terra com um rio tão importante. E o desejo de preservar agora, já de olho no futuro. Hoje a Serra da Canaça é um divisor de águas do Brasil. Aqui na região a gente chama de a caixa d'água do Brasil. Então o que a gente preserva aqui, lá na divisa com o Sergipe e a Lagoas, é o que vai chegar lá. Nós adoramos falar que somos de São Roque, que somos conterrâneos do Velho Chico. O Mercosul e o Canadá iniciaram as negociações para um acordo de livre comércio. Os ministros Marcos Jorge de Lima, da Indústria Comércio Exteriores e Serviços, e Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, se reuniram hoje em Assunção, no Paraguai, com parceiros do Mercosul e com o ministro canadense de Comércio Internacional. Outro assunto tratado pelas autoridades foi a decisão do governo dos Estados Unidos de taxar as importações de aço e alumínio no país. Um dos argumentos do presidente norte-americano, Donald Trump, é defender as indústrias locais. Para o governo brasileiro, a decisão pode trazer impacto nas exportações. Sobre isso, o ministro Marco Jorge disse que o Brasil vai entrar com recursos contra a decisão de Trump. Vamos ouvir o ministro. Recebemos com grande preocupação o anúncio da decisão de sobretaxação do ácido alumínio. O setor siderúrgico é um setor estratégico importante para a economia brasileira. Ano passado nós exportamos apenas para os americanos 2,6 bilhões de dólares e, com certeza, haverá um impacto significativo caso a medida prevaleça. Foi aberta a possibilidade de recurso e nós vamos recorrer. Aliás, falei isso pessoalmente para o secretário americano de comércio, Wibble Ross, quando estive na semana passada em Washington e, se necessário for, a todas as instâncias, inclusive multilaterais, como o MC. Inclusive, hoje, no momento em que nós estamos nos mobilizando a partir do anúncio de ontem para recorrer desta decisão, estamos aqui no Paraguai lançando o início das negociações com o Canadá, entre Mercosul e o Canadá. Um ato emblemático, sobretudo no momento em que os Estados Unidos acabam de fazer este anúncio, mas uma mensagem clara de que nós queremos promover o desenvolvimento dos nossos países, membros do bloco, através da abertura comercial. Uma abertura responsável, mas uma abertura necessária. E uma mensagem importante de que o desenvolvimento mútuo dos povos do mundo inteiro passa pela abertura comercial. O ministro Henrique Meirelles também falou sobre a decisão de Donald Trump e disse que aumentar as importações nos Estados Unidos prejudica até a própria economia americana. A nossa visão é que é negativo para todos os envolvidos. É bastante negativo, por exemplo, para a indústria americana, do nosso ponto de vista. Porque aumenta o custo da indústria americana. Beneficia a produção de aço, as empresas que produzem aço. E preserva os empregos, aparentemente, do grupo de trabalhadores das empresas que produzem aço. Mas prejudica e custa emprego para empresas industriais que usam aço ou alumínio e que diminuem a sua competitividade internacional por ter um insumo mais caro. É uma atitude protecionista. Agora, o governo americano assinou isso. Hoje, certo, vai valer daqui 15 dias, tudo bem. Mas eles estão dizendo que estão abertos a negociações. É preciso saber que negociação é essa que eles estão querendo, exatamente, quer negociar o quê. Isso aí será analisado do ponto de vista, de novo, do que o Brasil tem a ganhar ou tem a perder. Os veículos brasileiros vão ganhar novas placas daqui a seis meses. O modelo que será usado é um padrão para todos os países do Mercosul. Entre os carros que terão que fazer a troca estão os zero quilômetro. Proprietários de veículos usados terão até 31 de dezembro de 2023 para fazer a mudança. A partir de 1º de setembro, os carros sairão das concessionárias emplacados no padrão do Mercosul. O novo modelo é mais seguro e permite a identificação automática dos veículos. A essência dessa mudança é o combate ao crime, o combate ao furto de automóveis, o combate ao roubo de automóveis, pelo que a tecnologia abarcada neste novo modelo de placas, que é o modelo do Mercosul, permite que haja rastreamento, permite que haja uma integração de tecnologias nesse modelo de placa, que, além de todas essas absorções, o interfaceamento com as forças de segurança. Hoje, os carros saem da concessionária com a placa SIM, cinza, três letras, quatro números, cidade e estado onde foi emplacado. Com a mudança, a placa será branca, com uma tarja azul, a bandeira do Brasil e outra configuração de quatro letras e três números que podem ser embaralhados aleatoriamente. A placa também terá um chip e um código de leituras para facilitar a identificação dos carros. As motos terão o mesmo modelo de placa, alterando somente o tamanho. Os novos carros já deverão sair da concessionária com a nova placa a partir de setembro deste ano. Veículos que passarem por processo de transferência de município ou propriedade também já devem ser emplacados com um novo modelo. Carros usados terão até 31 de dezembro de 2023 para mudar. Vai melhorar em caso de roubo, de furto, alguma coisa assim. Vai dificultar para eles, porque eles são peritos nisso. Quando eles querem, eles buscam. Mas eu acho que dificulta bastante para eles. O presidente Michel Temer vai ao Chile no domingo, dia 11, para a posse de Sebastián Pinheira. A repórter Luana Karen já chegou à cidade de Valparaíso, sede do Senado do país, que imposta o presidente. Ela explica a importância das relações entre os dois países. É a segunda vez que Sebastián Pinheira é eleito presidente do Chile. Ele já havia governado o país entre 2010 e 2014. O Brasil e Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região, atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investirão no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares. Chile e Equador são os únicos países da América do Sul com os quais o Brasil não faz fronteira. Desde 2015, está em negociação o projeto de construção de um corredor rodoviário que vai ligar o Brasil ao Chile, chamado de Corredor Bioceânico, porque vai ligar também os oceanos Atlântico e Pacífico. Também participam desse grupo de trabalho que discute o assunto Paraguai e Argentina. De Valparaíso, no Chile, Luana Karen. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.